Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na balsa, travessia de Porto Seguro para Arraial da Ajuda. O vídeo de hoje é diferente. O canal Quero Morar em Porto Seguro. A gente vai mostrar aí para vocês um lote que está ainda lá na estrada do Taípe. Vou pegar a balsa aqui. A travessia da balsa. Porto para Arraial da Ajuda, que você paga 20 reais, a travessia de carro, o passageiro paga 5,40. Tá, para turista, né? Agora o morador paga 2,50. E carro paga 9,50, 10 reais. E o lote fica na estrada do Taípe, né? Proximidade ali da praia do Taípe. Tem uns residenciais lá que tem crescido bastante, né? O Eco Village, né? E a gente vai mostrar para vocês esse lote. Isso é um lote de 490 metros quadrados, né? Ele é 14,14 por 35, a metragem dele. E ele está... Porque meu dono estragou. Não tem como a gente levantar, né? Mas se você levantar ele, você vê ali a praia do Taípe, né? É próximo praia do Taípe. Também próximo, ali também não está longe da praia da Pitinga, né? São coladas uma na outra. E a gente vai mostrar para vocês essa oportunidade. Vou mostrar um pouquinho, passar um pouquinho aqui perto de Arraial. Mostrar algumas cocitas aí para vocês. Então, já anota aí no caderninho. Você que está à procura de investimento aqui em Porto de Seguro. Na região de Arraial da Ajuda. Um lugar bacana para você, tá bom? Segue o vídeo. Um lugar bacana para você, tá bom? 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 e aí e aí e aí e subesquina viu gente e essa é a estrada que liga a Taípe quanto tempo você comprou esse aqui Danilton esse ano que que foi que você deu nesse lote eu dei uma Land Rover 2015 a diesel no valor de 150 mil reais em abril entendeu então fez um ótimo negócio meu avô dizia assim que quem compra terra nunca erra porque na planta é o 52 é o primeiro isso é a entradinha ali é justamente a guarita né a pedaço ali é a guarita que tá na planta é vocês vão ver gente na guarita na nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando aqui no cantinho do vídeo a planta que ele vai me mandar eu vou colar no vídeo a planta que vocês vão tá vendo esse o lote do vídeo dele é o número 55 então não tem erro tá 14 por 35 14 por 35 porque na planta ele tá até um pouquinho maior mas eu tô retificando é 14 por 35 tá no documento a praia do Taípe ela tá bem aqui à frente né me diga aí quem tá fazendo investimento aqui a CM Neto a CM Neto comprou aqui do lado para fazer um um condomínio residencial condomínio residencial entendeu e comprou até a praia vai fazer parte do condomínio que é colado com esse condomínio não por isso que eles fecharam então por isso que eles fecharam a praia do Taípe fechou por causa disso daí que ele comprou tudo lá já tá limpando tudo lá tudo limpo já que ele já tava já vai começar já mexer é olha lá já tá tudo limpinho já tá organizando eu vou vim aqui pra limpar esse terreno com o andar pra limpar aqui e aí nós temos aqui dois condomínios de alto padrão alto padrão dois condomínios já que aqueles que eu mostrei na minha na imagem aqui pode só fazer a portaria ó ó os postos aí ó iluminação pacificação água por não ter a portaria o vizinho aqui é três vezes vai ficar aqui é é verdade é verdade por causa da portaria entendeu e aqui é um é um lugar de pessoa pessoa que quer é é privacidade né privacidade né fora da 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 de trabalho justamente né praia pé praia até entendeu eu posso próximo a Trancoso ao mesmo tempo o comércio também não é longe não o comércio de Arraial da Ajuda é oito é dez quilômetros daqui e a e Trancoso tá quase trinta e cinco quilômetros daqui trinta e cinco você tá em Trancoso e e dez e doze quilômetros você tá no centro do Arraial da Ajuda entendeu e olha você postou ali ó o lugar de ali ó e esse vizinho esse vizinho que já começa do ACM aí é o fundo é é o fio é o fio é o fio é o fundo né e aí dá para você ter uma ideia mais ou menos por esse aqui ó é a distância que é o fundo né metragem aí de lá até aqui ó E aí Ah assim Ah é já tem que ter círculo ó O seu chega aqui ao fundo, né, que é 35 metros, gente? É, exatamente, 35 metros. Vai chegar aqui, ó, no fundo. Já estão limpando fazer o condomínio residencial. E aqui é o condomínio, a gente já começaram a limpar aí. Aqui na realidade é o fundo do meu terreno. Nossa. E aqui dá pra você ver o fundo dele. Aqui na onde é só cerca, eu acredito que eles vão passar o residencial, vai passar um muro, né? Vai fazer o muro, com certeza, vai fazer o muro. Quer dizer, então o fundo já está murado. Todinho aqui vai fazer. Nós saímos aqui, nós saímos aqui, né? Entendeu? Então é o que é isso. Certinho. A bola mudando, ele está mudando, ele vai botar, ele já ia pegar... Pois é. Eu botava o drone aqui, meu Deus. Meu Deus. Imagina. Ali passou a estrada? Ele vai fazer, não vai fazer a estrada. Ele vai ser a estrada, né? Vai ser a estrada. A estrada dentro do condomínio. Residencial, né? Residencial. Olha aí, gente. Mas vocês já tiveram uma ideia, mais ou menos. A gente já passou aqui, ó, então. O fundo, a metragem, o comprimento, ele é daqui até lá na pista. Até lá na pista. Até lá na pista, né? Na principal, tá? 35 metros. São 35 metros. Da cerca até lá. Olha o piquete aqui, ó. Entendeu? Aqui é a divisa. 490 metros quadrados. 490 metros quadrados. Quem tiver interesse no lote, me chama aí no WhatsApp, tá? 73-999-97-67-68, tá? E a gente escuta a proposta aí. Vocês, tá? O valor é esse aí que tá na tela. E aí a gente vai estudar a proposta aí, tá bom? Mas é só isso. Um abraço aí pra todos. E é bom que você já conheceu a cara do dono aí. Tem muita emoção. Tem muita coisa boa. E você que ainda não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, continue acompanhando os nossos conteúdos. Precisando de passeios, ou até mesmo aluguel de carros e motos, pode me chamar no WhatsApp, o qual deixarei aqui na descrição. Segue o vídeo. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é Fabrício Moreira, do canal Família Porto Feliz. Estamos aqui na balsa, direto para a Praia do Itaípe. E hoje vai ser de uma forma diferente, né? Nós temos uma família de inscritos que é de Belo Horizonte. Ele é sargento aposentado, corpo de pombeiro. E ele me convidou pra nós passarmos um dia juntos, né? E, por sinal, tudo é novo aqui, né? Eu não conheço o Praia do Itaípe, ele também não conhece. Um rio, cara. Eu acredito que esse rio aqui é o rio Itaípe, né? Olha que lindo. Que maravilhoso, gente. Que espetacular. De um lado você tem o rio, né? De um lado você tem o rio. Do outro lado você tem a praia. Então, o que que acontece? Nós chegamos em Arraial da Ajuda, atravessamos a balsa, né? Quando chega no momento de você ou virar para o centro, ou seguir direto, estrada que vai pra Trancoso, você segue sempre olhando à esquerda. Quando você vê uma placa Itaípe a 300 metros, você desacelera, aí você entra a 300 metros depois da placa e você vai andar a média de 7 quilômetros. Andou 7 quilômetros, você já está chegando ao local. Olha que lindo. Sem vento, gente. Oh, que maravilha. Hoje não tem vento. E vou morar na beira da praia. Depois deu aquele negócio assim. Peraí. Eu vou esperar ficar velho, acabar minhas forças, minhas energias. Pra fazer isso? Pra fazer isso. Eu tenho que fazer enquanto eu tenho energia, tenho força. Com certeza. Né? Ficar aposentado, o cara já está na cadeira de roda, meu amigo. É. Isso aqui é... Você não pode... Não é qualquer coisa que você pode comer. É. Nem o sal você não pode comer, né? Não, e aqui não existe idade cronológica. É. Não existe idade cronológica. O cara fala, ah, eu tenho X anos. Não, não. Entendeu? Aqui, você vive o momento. Momento. É, eu tenho 50 anos. Cada momento. Eu tenho 50 anos. Isso não parece, não. Você tem 50 anos, cara? Eu tenho 50 anos. Não parece, não. Entendeu? Olha, viagem pra caramba, ando pra lá e pra cá. Você já foi caminhoneiro? Não. Não? Mas já peguei Covid e eu te falo por experiência própria. O único lugar pra você se curar é na natureza. Sim. Que ela aumenta a imunidade. A imunidade, né? É, o melhor vacina que eu peguei. O famoso, o Nelson Valmi. Veja bem, eu gostei muito desse louvor, que é um louvor que fala sobre a natureza, sobre a poluição. Enfim, o importante é que nós estamos falando de Jesus de Nazaré, que é o rei, o dono do olho e da prata. Às vezes levanto o cedinho e vejo o céu tampados pelas nuvens. Logo o dia amanhece, o sol aparece, que coisa bonita. Na terra levanta o vapor, é muito calor e começa a chover. Depois da chuva é a alegrina e as andorinhas vêm aparecer. Devemos estar em paz com Deus e amar a natureza que Ele criou. Se for possível, todo dia plante uma árvore com muito amor. Devemos sempre amar o verde e a esperança é muito mais. Amor, pois tudo isso é natural e até o Pantanal foi Ele quem criou. Eu chego de frente ao mar e vejo as ondas, fica um pouco triste. Eu sei que a poluição tá sendo a razão, matando os peixes. Vamos unir nossas forças e amar a floresta do nosso país. Se nós agimos desse jeito, anteus passarinhos irão ser felizes. Devemos estar em paz com Deus e amar a natureza que Ele criou. Se for possível, todo dia plante uma árvore com muito amor. Tchau! Dêvemos! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto